Favelas do Rio de Janeiro. Quem imaginou que um dia qualquer cidadão interessado em paisagens diferentes e cultura poderia circular por algumas delas? O processo de pacificação tornou isso possível. De quebra, incentivou os moradores a trabalharem com turismo e empreendedorismo, ali mesmo, no quintal de casa. A melhor coisa que tem é a gente aproveitar as oportunidades da vida. E eu aproveitei. Meu nome é Salete Martins, sou guia de turismo, também técnica em turismo. Moro aqui na favela Santa Marta. Hoje eu trabalho com turismo aqui na favela, junto com a minha família e com mais a minha sócia, Verônica Moura. Nós fazemos o passeio aqui com os turistas, tá? Vem turistas de vários países do mundo e também do Brasil. Nós oferecemos pacotes personalizados, como o tour com almoço na laje, tour com uma pitada de pipa e futebol, tour com trilha. A gente é sempre inovando aqui o nosso tour. Pode ter uma bolinha aí? Vale pra meninas também. Aqui é mais tranquilo do que eu achei que foi na televisão, nos filmes e tudo. Então é bom. É mais linda aqui a vista e tudo. Nosso turista hoje, a maior parte deles são estrangeiros. Eles querem vir pra ter a experiência de ver como os moradores vivem aqui na favela. Eles querem ver essas casas, uma em cima da outra, como é que é construída, né? Toda essa logística, né? Tem muitos arquitetos estrangeiros que também vêm nos visitar. As pessoas eram muito católicas, havia uma senhora que tinha uma santa, né? Santa Marta, uma estátua. E ela colocou na capela. E aqui dá pra ver, né? A estátua de Santa Marta. Quem quiser vir, tá? A gente faz esse turismo de base comunitária, né? Que é onde não só eu ganho como guia, mas a favela, o comércio. A gente fortalece o comércio local. Gera muita oportunidade e também mexe muito com a economia local. Eu tinha um bar. E de dona de bar eu virei artesã. Entendeu? Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Hoje eu falo que eu sou uma mulher realizada porque eu faço o que eu gosto. E consegue viver disso. Consigo. Não só eu, como toda a minha família. Na temporada da Copa do Mundo, os guias da Santa Marta calculam ter recebido 10 mil visitantes. Coisa beça, né? E também sobrou turistas em outro ponto da cidade. Lá no Vidigal. Nesse caso, a maioria deles estava interessada em trilhas ecológicas e esportes de montanha. Satisfação garantida no final de cada aventura. O turismo de aventura e o ecoturismo, ele cresce entre 15% e 25% todo ano. Então, isso já aumenta o fluxo de pessoas. Na Copa do Mundo, eu como empresário posso dizer que quadruplicou o faturamento. Porque a Copa do Mundo foram 30 dias de intenso trabalho. Eu imagino que a Olimpíada vão ser 10 Copas do Mundo. As pessoas, quando vêm para cá, elas sentem uma empatia muito grande com quem mora aqui e com um lugar que é maravilhoso. É só olhar para trás que vai ver o visual, a montanha. E se você entrar um pouquinho mais no Vidigal, você vai conhecer o coração das pessoas, vai conhecer cada uma dessas pessoas que vivem aqui, que tem muita história para contar. O Vidigal é um morro cultural. Para mim, trabalhar como condutor dentro da minha comunidade é muito gratificante, porque eu posso trocar experiências de diversas culturas. Eu estou investindo no turismo dentro da favela porque é um turismo que está crescendo muito. Porque as pessoas, às vezes, não querem ficar lá embaixo. Elas querem vir para outra experiência de vida. É escutar histórias inspiradoras, é poder subir a montanha. Então, o Vidigal proporciona todo esse turismo e toda essa hospedagem para quem quer vir para cá. E tem dias que chega a entrar aqui 500 turistas. Então, se o morador está certificado como guia oficial, ele pode trabalhar e dentro disso expandir o conhecimento da comunidade para outras pessoas também. Legenda Adriana Zanotto